Fala galera, vamos fazer um react aqui ao trailer da Resident Evil 4 Remake Gold Edition, que teve aí o trailer divulgado pela Sony. Trailer de um minuto e meio gente, vamos ver juntos. Não esquece de mandar o seu like aqui no Drops de Jogos, pra todo mundo poder acompanhar todas as informações, meus queridos e minhas queridas. É isso aí, vamos lá. Quando o dia se derrubar, vocês também vão se juntar em nosso covenção para compartilhar com a herói bíblia. Vão sempre. Você tem que continuar indo para frente. Vocês vão ver isso. juntos. Eu não sei se eu posso. Eu posso. Separated Ways, para quem não sabe, é a história com Aida Wong. Você deveria ter conhecido agora, Whisper, que eu não sempre jogo pelas suas regras. Isso é verdade. Me ajuda, Ashley. Como eu disse, eu vou te dar em segurança. Olha aí. Três em um, hein, gente? Esse é o Resident Evil Gold Edition, que chegou agora em dia 9 de fevereiro de 2024. É bem interessante, gente. Resident Evil 4 Remake foi um jogo que dominou pelo menos a primeira metade de 2023. E tanto o modo Mercenaries quanto o modo História, eles são realmente muito cativantes para a galera que quiser acompanhar. Acho que é uma boa compra para quem ainda não adquiriu esse grande jogo da Capcom. Eu acho que foi um grande jogo mesmo, comparável ao remake do Resident Evil 2. Mas ele pode ser muito desenvolvido através dos DLCs. A Capcom está fazendo um movimento muito interessante de rever os seus Resident Evil canônicos. Vamos ver se eles vão avançar também para o Resident Evil 9. Tem vários boatos a respeito disso, para a gente continuar acompanhando e ficando de olho. Mas a gente está vendo aí todos os trailers com a Playstation, com todo mundo que está vendo aí. E é bem interessante mesmo como esse jogo se desenvolve, né, gente? Porque é um clássico que estourou, na verdade, ali no GameCube há mais de décadas já. E aí ele está chegando agora para uma nova geração para todo mundo ver realmente essa questão aí do culto, do Leon com os ganados. Eu acho que a questão do Separated Ways com a Aida Wong eles desenvolveram muito bem nesse novo jogo. E ele é muito dinâmico. E ele realmente tem um tom... Ele é mais terror do que o Resident Evil 4 original. Mas ele mantém o tom de jogo de ação que a franquia também adquiriu a partir do 4. O 1, 2 e 3 são bem jogos de terror, são mais parados e tal. Esse jogo também traz a ação, mas ele é um pouco mais dark. Ele é um pouco mais introspectivo. Os cosméticos são realmente muito bem atraentes. Ele é um jogo fácil de se jogar. Tem gente que considera o 4 original melhor, mas eu acho que esse não é o caso. Ele tem aí algumas paradas de ação e de dinamismo que realmente torna esse jogo bem interessante. E é viciante, gente. Acho que você consegue terminar mais de uma vez, você consegue realmente curtir. E é muito bacana que a gente tenha um pacote de 3 em 1 para justamente curtir todas essas questões. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente vai dar mais reacts assim aos trailers dos principais jogos. Agradeço a presença de todos vocês. Não esquecendo, dá o seu like aqui para engajar no canal para você não esquecer. Se inscreve, vamos bater 4 mil inscritos. Isso é muito necessário para a gente fazer. Quem virar membro do nosso canal a partir de 5 reais no cartão de crédito, você também ganha um curso de formação de conteúdo. Nós temos também o nosso padrim.com.br barra drops de jogos para que desenvolvedores também ajudem a manter o nosso site, o nosso canal, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera, gente. Cuidem, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.